Chico Xavier, portanto, ele teve, sem dúvida alguma, a missão de complementar a codificação, de dar um novo impulso à doutrina espírita, no campo literário, no campo mediúnico, no chamado campo doutrinário, porque a doutrina se enriqueceu sobremodo com as obras mediúnicas de Chico Xavier, notadamente as da lavra de Emmanuel e André Luiz. Emmanuel foi o grande coordenador, o coordenador da tarefa de Chico Xavier, aquele que estava mais próximo. Aliás, a tarefa de Chico Xavier, ela foi coordenada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Emmanuel, junto a Chico Xavier, ele não era mais do que um intérprete da vontade do Senhor. Mas a tarefa de Chico Xavier, assim como a tarefa de Allan Kardec, assim como Allan Kardec teve mais perto dele o Espírito da Verdade, Chico Xavier tinha mais perto dele, Emmanuel, mas tanto a obra de Kardec quanto a obra de Chico, que se complementam e que são a mesma obra, vamos assim dizer, é a mesma obra, essa obra é coordenada pelo Cristo na revivescência do Evangelho. Então, a importância de Chico Xavier, para nós, no campo mediúnico, no campo doutrinário, é essa importância. Ou seja, é o que nós costumamos dizer. Ele pegou a doutrina no século XIX, a trouxe para o século XX e a projetou para o século XXI. Nós temos, sem dúvida, uma atualização de Allan Kardec nas obras mediúnicas da Lavra de Chico Xavier. Quando nós falamos em Chico Xavier, nós não queremos pessoalizar a obra de Chico Xavier. Chico Xavier era um símbolo, trata-se de um símbolo, de uma bandeira, de uma instituição dentro da doutrina. Chico estava a serviço do Cristo. Assim como quando nós falamos em Allan Kardec. Por exemplo, o Espiritismo, nós não podemos dizer que o Espiritismo seja kardecista, porque ele não pertence a Allan Kardec. O Espiritismo não pertence a nenhum autor encarnado, como também não pertence a nenhum autor, em especial, desencarnado. O Espiritismo foi elaborado por um colegiado, por um autocolegiado do mundo espiritual e dezenas e dezenas de espíritos, livre-pensadores, filósofos, espíritos iluminados, que se notabilizaram no campo da ciência, da filosofia e da religião. Esses espíritos formaram um colegiado. E esse colegiado era presidido pelo Espírito da Verdade, que Chico Xavier dizia para nós, aqui em Uberaba, ser o pseudônimo de João Batista. Aquele que, dos nascidos de mulher, era o maior e era primo de Jesus. João Batista era o intérprete do Cristo, junto a Allan Kardec. E Allan Kardec, por sua vez, o intérprete daquela pleide, daquela falange maravilhosa, daqueles espíritos, foi o que resultou na codificação. Então, quando nós falamos em Chico Xavier, nós não estamos idolatrando um homem. Nós não estamos personificando a doutrina em alguém que esteve encarnado entre nós. Não. Nós nos referimos a Chico Xavier como sendo uma instituição, uma bandeira. Chico Xavier transcendeu a sua própria identidade, digamos assim. Ele transcendeu a sua própria identidade. Ele se apagou completamente, não é? Ele nasceu Francisco de Paula Cândido, depois Francisco Cândido Xavier, depois Chico Xavier, depois só Chico e depois, conforme ele costumava dizer, um cisco. Eu não sou mais do que um cisco. A minha importância é a importância que tem um cisco. Porque o próprio Chico Xavier, os grandes espíritos são assim. Como Sócrates, por exemplo. Sócrates dizia, olha, eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei, dizia Sócrates. Chico Xavier dizia, eu sou um burrico dos espíritos. Estou puxando uma carroça. Estou carregando documentos importantes. Mas eu sou o burrico. Eu sou um animal em serviço. Então, quando nós nos referimos a Chico Xavier, enganam-se as pessoas que acham que nós queremos idolatrar Chico Xavier. Nós estamos nos referindo ao seu alto significado espiritual para a doutrina, para o cristianismo restaurado e para a humanidade.